A gente fez de uma hora, foi só um rascunho mesmo. Tem festa de São João, tem festa de padroeiro, tem festa para vaqueiro, tem festa de violão, tem em toda a região, tem forró, tem carnaval. Papai Noel no Natal, tem festa até demais. Mas a que a Ciana faz é o Domingo Cultural. No Domingo Cultural, há o que tem de melhor. Vesta o poesia e o farol que anima o pessoal. Numa festa sem igual, que gera diversão. Onde não falta animação, nem participação popular. Quebra o povo baixar da altura do sertão. O Domingo Cultural vai ser pequeno esse dia. Com música, prosa e verso, com métrica e melodia, toca o coração da gente e mostra que esse ambiente é o ventre da poesia. Música